Seu Augusto, eu chamo o Zumbido! Zumbido no ar, vamos lá! Olha, moradores da rua Nina Rodrigues, na Porta da Areia, estão às escuras, onde acontecem vários assaltos. Ali, no antigo restaurante Tia Maria, você vai margeando ali o mangue e tá tudo escura. Fizeram um trabalho de asfalto, mas tá tudo no trunfo, tá precisando iluminar, tá todo mundo reclamando. Marca de Fogo, João, como é que anda a escura, tudo bem? Parabéns, tudo bom. Como é que anda o violão, beleza? Bocando um pouquinho, Seriano. Sua programação, como é que tá a sua programação? Seriano, nós estamos lançando... Fique pra cá um pouquinho mais, como é que tá a sua programação? Lançando o segundo CD, Marca de Fogo, né, com o trabalho novo que a gente tá fazendo, são 15 canções, né? E a Marca de Fogo é música de trabalho, primeira faixa e composição minha, né? E nós estaremos lançando dia 28, quero contar com a sua presença. Onde vai ser? Vai ser no Teatro João do Vale, às 8 da noite, no próximo dia 28, sábado, e convidando os amigos que gostam da música popular brasileira, pra ir lá, curtir um pouquinho desse trabalho da gente, aí no fundo, Marca de Fogo, né? Ok, também, olha, eu vou deixar vocês com... volta pro começo, eu vou deixar vocês com o Jô, agora quero lembrar que amanhã no Batuque Brasil, José Augusto, você gosta do José Augusto, né? Eu gosto, claro, é romântico, com certeza, letras bem elaboradas, com certeza, um grande artista, com certeza, romântico. Olha, romântico e o Jô também, com o violão, é romântico, é toda a palavra. Fique com a paz de Deus, daqui a pouquinho a gente se encontra com o Drincando com o Zé Cimino, pela Difusora FM 94. O programa é seu, bom final de semana, não forra, não vai ter boa, vamos lá.